É a ala das gatas, tudo bem Letícia? Tudo bem. Bom, você sempre desfilou na mocidade? Sempre desfilei na mocidade. Agora, este ano você saiu aí representando as gatas? As gatas, as gatas. Agora, as gatas saíram sambando? Saíram sambando, fazendo coreografia no refrão do Samba da Escola. E a destaque das gatas? Só sambando. Só sambando? Estamos no pé. Qual a emoção de participar do desfile das campeãs? Olha, assim, a escola está subindo, está agressando de novo, ver que o pessoal está abraçando a escola, está na frente da bateria agora, nesse ferro, é a melhor parte. Tá certo. Agora vou pedir para você fazer uma apresentação, né? O que você vai fazer na Avenida com exclusividade aqui na TV3. Valeu, Letícia? Valeu, aí a gata é rainha, aqui no Nossa TV3. Ô, meu pai, é mole o que é mais. bass, eu vou fazer na Avenida com exclusividade aqui na TV3. Toma, eu vou comer muito, Vamos lá. 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 Cidade de Ordem, se vir em meu gol É agora, é agora, é agora A bebe a bebeia, o poder e o pão Quero ver a tua cidade Em todo o set, todo o chão, o carnaval Arrefinha E a bateria, o que é que eu vou? Eu vou ser a velocidade, gritando o pé do policial E a rua é a realidade, gritando com as estrelas Com a reina e a fila, a cor e a cor e o arduí Eu me enriquei, eu me enriquei, eu me enriquei Eu me enriquei, eu me enriquei, eu me enriquei Eu me enriquei, eu me enriquei, eu me enriquei Eu me enriquei, eu me enriquei, eu me enriquei Eu me enriquei, eu me enriquei, eu me enriquei 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 Chega mais o que é virar, o som não é pecado pra gritar O ano até o momento é deixar a barata do do ar, é o que é a melhor O ano até o final, é o que é a melhor Se a bataria por um exército, o anelizante, o anelizante O amante o quão vai ser, o anelizante, o anelizante, o anelizante, o anelizante O pé e a ilha do mal! Que eu perdi! Que o estandante é o peito que está... Que o território vai se karman, Sim! Que o meu aço é que na casa do centro! Na cor e tua cruz! Que o meu veneno vai ser mas teo, O que o meu aço é meu rei! O peito é o peito que vai ser mas te amo e te aromar! Música 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 Música